O que você tem a dizer sobre a perda de dança da pipa? O que você tem a dizer sobre a perda de dança da pipa? O que você tem a perda de dança da pipa? O que você tem a perda de dança da pipa? O que você tem a perda de dança da pipa? O que você tem a perda de dança da pipa? O que você tem a perda de dança da pipa? O que você tem a perda de dança da pipa? Depois do negócio lá do teatro, eu comecei a abraçar legal suas ideias. Antes eu achava você maluco, tá ligado? Vamos lá. Estamos aqui com o Christian Bell. E aí pai, tá ligado né? Daqui a pouco eu meti mão na gravação aí desse jeito. Terminou ele em cima, não foi? A Alda simplesmente vai fazer a abaixar a cara maluco da foda, sei o que, sei o que. E aí o Léo já vai tá correndo. Aí quando ele olhar, vai ficar olhando e vai vir esse bicho pra cá, sei o que, sei o que. Depois que ele falou isso. Não, por causa que ele tá aqui assim ó. Aí passou pra lá e pra cá, ainda me olhamos falando. Quando ele vai abaixar aqui e não me vê, mas... Aí já tô atrás dele, tá ligado? Uhum. Aí não vai tirar a parte que você não vai olhar pra ele. É, ele vai tirar essa parte aí. Tá bom. Entendeu? De novo. Hã? De novo. Você? Fala Leandro aí, Leandro também. Agora o joelho de Leandro tá bom. Agora o Leandro não, ele tá se exercitando, tá correndo, tá bom. O melhor pra você, nem faz porra nenhuma, você vai deitar. O Elio é o maior, velho. Tá valendo, velho. Manda puta. Ele... Deve escurriambar a toleira, manda puta. Tá pra onde, rapaz? Não sei mais. Peraí, 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 peraí. Porra, quando a porra bateu mesmo. Bateu certo aqui, velho. Tá fazendo, fazendo, fazendo. Não, não, não. Aquele vai falar. Aquele vai falar. Aquele vai falar. Ai, uambo! Calma, uambo! Calma, uambo! Aí, a galinha, galinha! Calma, galinha! Ai, uambo! E aí, filho, se liga, minha raia cai de dentro, velho. Assim, o que, assim, batendo assim, velho? Ah, é, não, rapaz. Por que sozinho, filho? Pegou todo mundo. Por que sozinho, filho? Por que sozinho, filho? Por que sozinho? Por que sozinho? Você sabia, vocês sabiam, vocês sabiam que ia pagar. Você sabia que ia tomar ladrinho? Luiz, a câmera é aqui parando, Luiz. Ele tá lá dentro, po. Se eu pegar Christian, ele vai pegar na larga. Ele tá lá dentro, ele vai pegar na larga. Ele tá aqui, ele para e ele se puxou. Que merda, velho. Que merda, velho. Não tem nada aí. Oxe, vem. Vamos pegar o óleo. Todo mundo se está indo correndo amanhã. Eu não sei o que era a coisa. Eu andava me junto, mas na pista, os caras conversando aqui. Espera, não tá? Espere, não tá? Espere, não tá? Espere, não tá? Espere. Espere. Um, dois, dois e meio. Filma aí, filma aí, filma aí, filma aí. Eu bati minha cabeça e bateu. Mentira, mentira, mentira. Eu bati, eu bati minha cabeça. Foi bater, não bata aqui. Não bate não, não bate não. Não bate não, não bate não. Bata não, bata não, porra. Bota aqui, 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 ó. Foi meu dedo, porra. Eu bati a cabeça. Que baratino da porra. Ele não bateu em nada, velho. Ele não bateu em nada, velho. Ele já tomou na gente. Você pode cair na câmera? Você bota a mão. Redmi Note 4. Ah? Redmi Note 4. Nota, tá falando que é aso. Tá falando que é aso. Tá falando que é aso. Tá falando que é aso? Pode ser mim, pode ser nada, tí. Poxa, isso é um fundeiro. Now we presentate. Congratulation. Worked so hard for the how to vacation. They never had the dedication. People hang and say we're changing, look we made it. Yeah, we made it. That was never friendly. No I'm jumping out of balance. Um, I'm gonna open up this conversation. That was a long time. Um, I'm gonna open up this conversation. Yeah. It's a long time. Yeah. Yeah.